E aí, galera! E aí, beleza? Tá leco na área mais uma vez, esse é o canal TDR Gameplay e sejam bem-vindos ao GTA V no online, galera! Android Mini Toss V3, nem sei o que é isso, sei lá, Android Mini Toss, sei lá. Eu sei que tem uma parada épica no meio da pista ali, e estamos no aeroporto, tá aqui eu e o Vini, e vamos fazer essa corridinha aqui. Aí, o Vini entrou. Bom, galera, tem mais um maluco entrando aí? Bom, vamos ver. Quanto mais gente, melhor. Bom, separamos essa corridinha e mais uma, e vambora, né? Depois que a gente fizer essa, a gente já emenda na outra e a adrenalina total. Vamos ver se vai entrar mais alguém na sala, e quando a corrida começar, eu volto. Até mais! Bom, galera! Tamo de volta aqui, Android Mini Toss V3. Ó, entrou só eu e o Vini, maluquinho que tava entrando lá, caiu, sei lá, pipocou da sessão, enfim. Tamo nós aqui, vamos ver qual que é da parada. Saímos bustando, vamos louco. Zentornetsky e Tunadão. Drifar, não deu. Ixi, o Vini aparou ali. Vamo aí. Até agora, tranquiletes. Vambora. O Vini tá num vaco ali, hein? Drifama. É, até que foi razoável. Vambora. Vamo louca, parada épica. Vamo embora. Linha, linha, linha. Foi, foi, galera. Acho que foi, hein? Boa, mano. Aê! Caiu de quina o bagulho. Vambora. Acelera aí. O Vini tá na cola aí. Vambora. Drifama. E é... Bom, vambora. Não foi dos melhores, mas... Eu vou aprender a fazer isso ainda. Sem deixar o carro perder a velocidade, né? Vai ter mais um Drif ali. Vamo ver. Chamou no freio de mão. É, é... Você viu, né? O carro para, mano. Não pode ser assim. Bom, vambora. Parada épica de novo. Vamo alinhar aqui na rampa. Alinha aí, tio. Nossa, alinha mais ou menos. Vamo ver. Foi, mas... Eita. Eita, foi. Uns trancos e barrancos, mas foi. Eita, eita, eita. Vai cá. Direita cá. Vambora. Cadê o Vini? Tranquilo. O Vini tá fazendo lá ainda. Tamo na frente. Vambora. E eu... Ih, Drifama mal, hein? Eu sou daqueles caras que costumam fazer... Fazer coisa errada nas últimas curvas. Então... Eu não aguento cantar a vitória aqui no tempo. Vambora. Drifama. É... Nossa, eu tô cada vez pior nesse aqui. Vambora. Chegando. Chegando aqui no... Android aqui. Vambora. Ah, é. Alinha mal, alinha mal. Eita, mano. Eita, bagunça. Ah, não, mano. Errei ali. All right, mano. Vai, mano. O Vini passou. Ih, agora já era. Se o Vini acertar de prima, já era, hein? Ah, o Vini acertou. Certeza. Acertou. Ah, galera. Bom, é isso aí. Pelo menos finalizamos a corrida. A corrida é da hora. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida. Vamos emendar pra outra corrida aqui. E... Vamos ver. Quando começar a outra corrida, eu volto também. É uma outra parada épica, hein? Vamos lá. Já já vai estar de volta. É, galera. Tamo de volta aqui, ó. Pra segunda corridinha, hein? Pra dose dupla, né? Optimus Prime CCC. Sei lá o que que é isso, mas vambora. Optimus Prime deve ter um robozão gigantesco, assim, né? Épico. Então, vamos fazer essa corridinha. O Vini entrou aí. Beleza. Vamos carregar aqui. Bom, a corrida começando, eu volto. É, galera. Tamo aqui, hein? Optimus Prime CCC. Tamo aqui dizendo, Tornetsky, Brancão, Gelo, muito louco, boladão. O Vini tá dizendo, Tornetsky também. Vambora. Ih, já vai sair bustando pra esquerda aqui, hein? Vambora. Yeah. Tamo aí aqui. Já arranquei uma placa ali. Cacentração, cacentração. Tamo aí. Nossa, tem uma rampa... Pô, louco. Vai pular o mar, velho. Nossa, que loucura. Vai, 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 vai. Foi. Lindo, lindo. Vamos na... Isso, vamos na moral. Vamos na moral. O Vini tá na cola aí. Vamos drifar. Ele não drifou, não. Foi na... Eita, mano. Porte indestrutível, velho. Putz. Isso me quebra as pernas, mano. Beleza, vambora. O Vini tá aqui. Tá sob controle ainda. Vamos ver se... Eita, quase não peguei o checkpoint, mano. Nossa, eu sou desses. Eu costumo largar o checkpoint pra trás, mano. Tipo, eu vou bem na casquinha do checkpoint, assim, tá ligado? Pra não perder a curva e tal. Eu vou bem na casquinha do checkpoint e aí eu... Putz, eu erro, mano. Direto eu faço isso. Vamos lá, vamos lá. Eita. Eita, eita, eita. Nossa, mano. Que agressividade. Vambora. Dei de cara... Ei, o Vini... O Vini deu de cara no muro ali também. Ah, você viu, galera? Eu ia passar pro checkpoint e ia pegar o apagulho. Vamos aí, vamos aí que agora estamos colados aqui, hein. Acerca a rampinha. Putz, eu ia... Mano, galera, pelo amor de Deus, mano. Dá um headcard pra mim, vai. Por favor. Nossa, pô. Nossa, não, não, não. Para, para. É muito grosso demais, velho. Muito ruim demais. Putz. Eu não tô capendo na minha ruidade. Vambora. Tava colado no Vini ali, mano. Opa, tem uma chinquene aqui, ó. O Vini rodou ali já. Ainda bem que não explodiu, né. Vambora. Aqui a parada épica. Nossa, o que que é isso? Nossa, alinhou, alinhou. Foi, não alinhou muito não. Não alinhou muito bem não, hein. Não alinhou muito bem não. Bom, foi meio ruim o bagulho ali. Vambora. Vai, vamos de novo. Ah, o Vini pegou a parada lá, mano. Aí, ó. Que ruim, mano. Tá, vai. Beleza. O Vini tá no chão lá já. Agora vai, hein. Raspou o teto ali. Vambora. O Vini já tá no chão lá, mano. Boa. Não cai no mar não, aí. Sei lá, mano. O Opinus Prime alinhou meio de... De uma forma meio burra ali. Meio roê, né. Alinhou, mas não alinhou, mano. O carro ficou torto, mas beleza. Vambora. Vamos fritar os pedrinhos aqui. Não tem chegando o Vini. O Vini já tá lixo. O Vini tá longe. Vai, 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 mano. Nem... Daí foi. Nem pensa em cair no mar, mano. O Vini já tá lá do outro lado do planeta, velho. Vamos aí, vamos aí. Vamos ver se nós não tomamos MC, né. Tomar MC numa corrida que tem duas pessoas é brincadeira, né, cara. É coisa pra... Meio cupão igual eu, assim. Vamos lá. Onde eu aprendo a jogar esse aqui? Boa, acerta a rampa agora. Acerta a rampa agora. Nossa, eu bati num bagulho mais improvável do planeta, velho. Que que é isso? Eu tenho uma atração por quina. Eu vejo uma quina, eu dou com o carro no meio da quina. Porque eu sinto prazer nisso. Que coisa linda. Tá aqui, eu tenho uma pariga de chapa, freia. Errou. Vixe, o Vini já sumiu do minimapa, já. Tá lá no Vladivostok. Tá lá na Nova Zelândia. Vamos. Vambora. Boa. Pelo menos é essa. Eu acertei na V. Não bate na quina, não, mano. Putz. Tá, vai. Estamos chegando, Optimus Prime. Estamos chegando. Vé. Vini tá no Optimus Prime ali. Já eu tentei acabado, hein. Se ele tá enroscado ali. Vamos na Shinkane. Nossa, não explodiu o bagulho, velho. Que sorte. Vamos aí, mano. O Vini tá enroscado ali. Acho que já deve terminar pra salvar o Vini, hein. É, estamos chegando aí, Vini. Estamos chegando, hein. Vai, vai, vai. De prima. Vamos de prima no talento. Alinhou, alinhou, alinhou. Vamos. Ixi, tá bonito, hein. Vamos que tá bonito. Vamos que tá bonito. Vamos. Estamos em primeiro. Primeiro, galera. Vini, foi mal, mano. Mas, sei lá, né. Descontei da outra corrida lá, hein. E aí, galera. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Bom, enfim. Da hora. E é isso aí. O Vini ganhou a primeira lá. Eu ganhei essa outra aqui. Tipo, no... No finalzinho. No finalzinho. Bom, beleza. Valeu aí. Valeu. Pô, agradeço o Vini aí de estar participando. E de algumas corridas aí no canal. Logo, logo, galera. Vocês vão estar ouvindo a voz do pessoal aí dos brothers que estão participando aí. Tanto das Heists, quanto das corridas aí no GTA. Porque a gente tá ajeitando um esquema ali pra gravar a voz da galera. E pra galera sair também aí na paria aí. Fazendo a festa e zoando a doidada aí. Bom, galera. Agradeço a todos que estão visitando o canal. Que estão assistindo os vídeos. Que estão deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. E dando essa força que a gente precisa pra consolidar o canal, né? Pro canal crescer e ganhar corpo. Bom, galera. É isso aí. Tô muito satisfeito. Agradeço muito, muito, muito a todos. E é isso aí. Até o próximo vídeo e... Falou!